Seja muito bem-vindo a mais esta aula e hoje eu quero te passar um fundo musical, um fundo que você vai poder usar como fundo de oração, um fundo de pregação, muito simples, fácil, muito bonito também. Vocês pedem muito aqui para a gente trazer vídeos de fundo musical, então decidi fazer mais um vídeo hoje sobre esse assunto. Fica comigo até o final porque eu vou te passar algumas dicas muito importantes para você realizar esse fundo musical, tá bom? Aproveitando, se você não está inscrito ainda, aproveita e já se inscreva, tá? Clica nesse botão de se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa o gostei, deixa esse like aqui, não custa nada para você, mas para mim vai fazer uma diferença muito grande e eu conto com você, tá bom? Aproveitando também, comenta aqui abaixo desse vídeo quais os próximos tutoriais você quer ver aqui no canal. Me dê a sugestão aí que eu vou estar respondendo vocês aí e quem sabe atendendo o seu pedido, tá bom? E agora sim, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá para o nosso fundo musical, tá? O mais interessante desse fundo é que você vai manter a sua mão direita parada, tá? Você não vai ficar movimentando ela aqui no teclado, tá? Vai ficar paradinho, então vai ficar super simples de você fazer, tá? E você vai poder fazer várias variações aqui dentro desse fundo musical, apenas com algumas notinhas aqui na mão direita bem paradinho, tá? Então eu vou te mostrar alguns padrões e como você pode improvisar também, quando você estiver fazendo o fundo aí, você improvisar com as notas da mão direita, beleza? Então vamos lá. Primeiramente a sequência, tá? A sequência vai ficar isso aqui, ó. Si menor, tá? Na mão direita não vai fazer muita diferença, porque a gente vai fazer um padrão diferente, tá? Mas só anota os acordes aí que você pode usar eles também como fundo, apenas fazendo os acordes. Então, Si menor, Lá maior, Sol maior e Ré, ok? Só isso. E aí você vai poder estar invertendo essas ordens também aqui pra você fazer o fundo, beleza? E aqui na mão direita, ao invés de você fazer os acordes, tá? Você vai manter essa forma aqui, ó. Você vai fazer como se você fosse fazer o acorde de Ré. Só que você vai tirar a quinta aqui, ó. E vai dobrar a primeira, a tônica. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? E você vai colocar um pad aí, se você tiver também. Ó o pad, ó, tá vendo? Coloca o som do pad, que vai fazer uma diferença grande também pro nosso fundo aqui, ok? Então, mão direita vai permanecer aqui, tá? Você não vai mover a mão pra lugar nenhum, vai permanecer aqui, tá? A gente vai fazer pequenas mudanças, como tirar o dedo aqui da terça aqui, né? Do caso do acorde de Ré, e colocar no Sol, tipo isso aqui, ó. Tipo isso, tá vendo? Às vezes tocando tudo junto, às vezes dedilhando. Tá? Enquanto a gente vai fazendo a sequência na esquerda, daquela forma que eu te falei. E claro, você pode ir alternando também isso daí, mudando a forma de tocar aqui, a ordem, tá? Desses acordes. Então, vou lá. Vou fazer aqui um pedacinho. E eu já te explico aí como que você pode estar fazendo, tá? Então, vamos lá. Pode começar o fundo assim, ó. E eu já te Pioneer. Olha que legal Só mantive aqui Claro que o pad ajuda nessa sustentação Então fica bem bonito E você não se perde Porque você vai estar sempre aqui A mão direita sempre aqui só alternando E você pode demorar um pouco mais Pode ficar improvisando assim Pode ficar improvisando assim De vez em quando tocando aqui o rézinho aqui na direita Que fica bem legal E você pode estar invertendo a ordem também Você pode estar trocando aqui A ordem desses acordes Não necessariamente você precisa fazer Ele dessa maneira Sempre aqui Desse jeito Você pode estar mudando a ordem Não precisa ser sempre aqui o si menor Lá, sol Você pode alterar Como assim? Deixa eu te mostrar Dessa forma aqui Então o si menor Então Ao invés da gente ir para o lá Poderia ir para o sol já E agora ir para o ré Para o si menor, por exemplo Depois lá Poderia voltar para o sol de novo Controla a dinâmica A expressão Você vai ver Quando você for tocar Fazendo como fundo de oração De pregação Você vai ver Tanto que fica bonito O momento ali Que está na pregação Você pode ir suavizando Pode abaixar o pé De aumentar Em alguns momentos Deixar mais expressão Controlar de uma forma Que fique legal E claro Você pode improvisar mais Utilizando outras notas Da mesma sequência Por exemplo Eu estou nesse acorde Dessa forma aqui Mas eu poderia tocar Também essas notas aqui Sol Lá Si Para usá-las Como uma forma de improvisar Que eu vou te mostrar aqui Então Eu vou te mostrar aqui 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 Sempre paradinho Legal né É bem bacana Porque você não se perde Certo É bastante legal É bastante interessante Então Começa a aplicar Dessa forma Mantendo Essa sequência Você pode Abaixando o pé De igual eu falei E aumentando Em alguns momentos Colocando mais expressão Controlando aí Se você tem essa função Claro No seu teclado Que já vai somar Mais ainda Para ficar mais bonito Você pode mudar Você pode mudar as regiões Também Isso aqui é bem legal De fazer Por exemplo Se eu estou nessa região Eu quero essa sonoridade Mas ela é mais aguda Eu poderia fazer aqui Olha que legal Aí muda aqui E aí E aí E aí E aí E aí Viu que legal Dá para fazer muita coisa Improvisando nas notas Aqui Você consegue fazer Muita coisa legal Só você ir Tocando E vai sentindo as notas Deixa fluir A sua criatividade Que você vai conseguir Certo Faz aqui Igual eu estou te falando E vai brincando Com as notas Por exemplo Para aqui Num acorde E vai tocando As notinhas Assim uma por uma Por exemplo Para você poder Ir pegando os padrões Sequências Que vão fazer sentido Ok Bom Gostou desse fundo musical Comenta aqui abaixo Se você gostou Se você gostou Comenta gostei Só para mim saber Se você realmente gostou Do fundo Se não gostou Pode comentar também Que não gostou Não tem problema Tá bom Aproveitando Eu quero pedir para você Que não está inscrito No canal também Já se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo Ativa o sininho das notificações E deixa o like Deixa o gostei também Aqui nesse vídeo E eu quero te convidar E eu quero te convidar também Caso você ainda Não seja meu aluno Você quer aprofundar Nos estudos Quer aprender A criar fundos musicais Como esse Que eu criei aqui Para vocês Eu deixei o link Do meu curso Teclados Sem Limites Aqui na descrição Então já confere aí O link Garante aí A sua vaga Para você vir estudar comigo E aprender não só isso aqui Mas realmente aprofundar E dominar o teclado Tá bom Então é isso Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo